Moradores de La Palma e áreas afetadas por vulcão correm contra o tempo com medo da chuva. Começa a surgir novas praias no delta de La Palma, essas e outras notícias você vai conferir agora aqui nesse vídeo. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de atualização sobre a situação de La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. Apesar da divulgação feita pelos especialistas que o vulcão de La Palma estaria se acalmando no dia de ontem, a situação ainda está bem tensa em toda a ilha, mesmo com a diminuição do dióxido de enxofre em alguns pontos, a devastação continua, e as atividades do vulcão continuam intensas. As forças armadas começaram um trabalho de transporte de agricultores nas áreas afetadas por meio de barcos, muitos perderam parte de suas plantações e tentam cuidar do que restou. Com o transporte terrestre impedido em algumas áreas perto da costa, a melhor alternativa foi serem levados de barco em segurança até esses locais. As cinzas do vulcão soterraram várias edificações, entre elas uma plantação inteira de pinheiro desapareceu no meio das cinzas. O cenário de La Palma já não é mais o mesmo, desde que a lava chegou até o mar formando um novo delta, porém já é possível ver no meio desse cenário de destruição uma nova praia surgindo. Com o novo delta, uma nova praia está se formando em La Palma, realmente, é o poder da natureza criada por Deus transformando o meio ambiente. Além de todo o transtorno com cinzas, lava, fumaça, tremores. Agora existe ainda o medo da chuva que está para cair na ilha. Moradores correm contra o tempo para limpar os telhados das casas que estão completamente tomadas pelas cinzas do Cumbre Vieja. O medo é que com a chegada da chuva, as cinzas fiquem pesadas e os telhados desabem. É uma emoção atrás da outra nessa ilha. Vamos ficar de olho nas notícias. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL